Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre qual é o melhor vaso para plantar as suculentas. Primeiro, sejam bem-vindos ao canal do Da Planta Janvili. Se você gosta de suculenta, aqui é o canal para você, a gente só fala de suculentas. E vamos tirar essa dúvida que é bem frequente, se é vaso de barro, se é vaso de plástico, em qual eu planto. Mas primeiramente, antes de ver o vaso, a gente vai tirar algumas dúvidas antes, né? Vamos observar que tem algumas suculentas que gostam um pouquinho mais de umidade, que é o caso dos ripsales. Eu separei só duas aqui para vocês entenderem. Separei também a flor de cera, que ela gosta de ficar um pouquinho mais molhada, tanto o ripsales quanto ela. Então, o vaso de barro, ele vai sugar mais água. Então, não é o ideal vaso de barro para essa planta. O ideal é o vaso de plástico, que vai segurar a umidade, não vai secar. Não que ela vai segurar a umidade, mas não vai secar mais rápido. O vaso de barro vai secar mais rápido que o vaso de plástico. Então, antes de plantar a espécie, sempre tem que observar qual que você quer replantar para ver qual vai ser o melhor vaso. Lembrando que eu estou falando mais aqui de Joinville, que chove bastante. Então, para nós aqui, o vaso de barro é o ideal na grande maioria, exceto nessas de meia sombra, que vão gostar um pouquinho mais de água. Aqui eu trouxe uma que já adora vaso de barro aqui para a gente, que é a Jade. Ela adora ficar bem sequinha. Então, o vaso de barro é ideal para elas aqui na nossa região. Mas, se você plantar no vaso de plástico, ela também vem. Mas, como Joinville chove bastante, é bem úmido. Então, o vaso de barro acaba sugando mais água. Então, a diferença entre o vaso de barro e o vaso de plástico. E tem também os cachepôs, que a gente tem que falar sobre eles para vocês ficarem ligadinhos na hora. Tem os vasinhos sem furos, que se é para suculenta, sempre tem que fazer furinho. As vezes você tem uma xícara bonita, aqueles vasinhos decorativos que você encontra nas lojas, que é bem baratinho e que ficam lindas as suculentas, mas é cachepô, não tem furo por baixo. Então, se você for plantar uma suculenta, tem que sempre observar a espécie e tem que controlar muito bem a rega. Não pode fazer a água à vontade, porque se molhar, vai ficar água acumulada aqui e vai apodrecer a sua planta. Então, além do vaso de barro e vaso de plástico, tem o cachepô, que tem que observar na hora de plantar a suculenta. Se não vai ter furo, não tem como. No caso desse aqui, tem como fazer furo. Agora, alguns vasinhos de outro material, é bem difícil fazer furo, então tem que controlar muito bem a rega. E já vou mostrar para vocês aqui esse eufórbia láctea cristata variegata, que está na hora de eu fazer o plantio dele para um vaso de barro. Eu quero plantar no jardim para deixar ele ali no tempo, no sol e na chuva, então eu vou replantar ele num vaso de barro, que é o ideal aqui para mim. Lembrando que o vaso de barro para esse aqui, sol pleno, joinville chove bastante, eu gosto que suga água, então o vaso de barro vai ser para essa espécie aqui. Então, já vamos aproveitar e fazer o plantio. Então, para plantar a suculenta, igual todas as outras, a gente tem que ter furo por baixo. Esse aqui já tem o meu furinho, camada de drenagem, que é para escorrer ainda mais a água para o furinho. Depois da camada de drenagem, vem o substrato para a suculenta, que tem que ser sempre bem drenado, tem que apertar e ele tem que se soltar, não pode ficar água acumulada aí. Tem que molhar e ele vai escorrer embaixo. Então, substrato sempre para as suculentas, o nosso é com a casca de arroz e com a perlita. E para fazer o plantio, sem segredo nenhum, só dá aquela apertadinha, o torrãozinho de substrato está aqui prontinho, vou só fazer o buraquinho e colocar ele aqui. Ele nem vai sentir esse plantio, só vai ter mais espaço para ele se desenvolver. Eu quero que ele cresça, então eu preciso trocar o vaso dele para um vaso um pouquinho maior, que aquele ali está no tamanho certinho para ele. Então, vocês viram que para fazer o plantio não tem segredo, né? Tira do vaso, drenagem, substrato, é o básico que eu sempre falo, mas tem que ser bem feito. Porque se não tem o substrato drenado, já botou, mesmo que receba bastante sol, vai apodrecer, não adianta com o tempo, tem que tomar todos os cuidados. Para finalizar aqui como vai para o meu jardim, eu vou usar a decoração de pedrinha de rio, que é o que eu boto nos meus vasos do jardim. Então, já replantamos no vaso de barro, que esse vai receber bastante chuva, né? Vai receber bastante sol, mas também vai receber bastante água. Então, tem que tomar os devidos cuidados com ele. E aí, o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje sobre os vasos, o tipo e como a gente vê qual que é o melhor tipo? Região muito seca, você pode usar o vaso de plástico em todos eles. Quando é muito seco mesmo, dá até para plantar no chão, sempre só um canteirinho mais elevado. Mas joinvilha aqui no chão é um pouquinho mais difícil, porque está sempre úmido, né? Sobe fácil todo dia, então tem que tomar mais cuidado. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Se você gostou, não esquece de botar nos comentários. Um ótimo domingo para vocês e tchau, tchau!